Fala, trilheiros! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, falaremos especificamente sobre a diferença entre uma pena normal do Código Penal e essa pena de prisão simples prevista na Lei das Contravenções Penais. Vamos juntos? Turma, quais são as diferenciações acerca da pena e da prisão simples? Vamos lá! A pena admite, ela pode ser a pena de reclusão ou de detenção, tudo bem? E a pena de reclusão permite que o acusado seja condenado em regime aberto, semiaberto ou fechado. Então, ela admite os três regimes prisionais existentes no Brasil. Agora, a pena de detenção, ela admite que o indivíduo seja encarcerado em regime aberto ou semiaberto, só que, dependendo da conduta que ele tem durante a pena, ele pode regredir para um regime fechado, caso ele viole as regras do regime aberto ou do semiaberto, tudo bem? Já a prisão simples admite apenas os regimes semiaberto ou aberto, sem rigor prisional. O que é isso, sem rigor prisional? Isso está no artigo 6º da Lei das Contravenções Penais, que fala que a pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Sem rigor penitenciário, turma, significa o seguinte, que se esse indivíduo, ele viola as regras do regime semiaberto ou aberto, ele não pode regredir para o fechado, tudo bem? Ele tem que seguir as regras do regime, mas se ele não seguir, meio que não acontece nada, beleza? Aí, seguindo aqui no cumprimento da prisão simples, a gente tem que o condenado a uma pena de prisão simples, ele sempre fica separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção, até no momento que a gente verificar a parte especial da Lei das Contravenções Penais, muitas são punidas com 15 dias, em dias ou em meses. E até a hora que a gente pensar raciocinando na comparação da Lei das Contravenções Penais, coordenamento jurídico penal como um todo, a gente percebe que essas previsões da Lei das Contravenções Penais são meio inúteis, por quê? Todas as contravenções penais são processadas pelo GCRIM, então, para alguém conseguir receber uma pena no GCRIM e ainda ficar no cárcere, é praticamente impossível. A Lei das Contravenções Penais, ela existe no momento em que o Vargas era presidente, no momento muito antes da Constituição Federal de 88, então, se o indivíduo recebesse uma pena de 15 dias, ele ficaria 15 dias mesmo na cadeia. E aconteceu o seguinte, durante a vigência da Lei das Contravenções Penais, mudou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, e o legislador não mudou a Lei das Contravenções Penais, então, tem muita coisa aqui que eu estou falando com vocês que está vigente, está na Lei das Contravenções Penais, pode cair no seu concurso, pode cair na OAB, só que no momento em que a gente pensa na prática, essa lei é muito inútil, basicamente, porque todo o processamento da prisão simples vai ser muito improvável que alguém receba essa prisão simples por conta dos inúmeros benefícios processuais penais existentes na Lei nº 9.099, tudo bem? E aí também, turma, se o indivíduo conseguir receber uma prisão simples e ficar em regime aberto ou semiaberto, o trabalho dele é facultativo, desde que a pena aplicada não exceda 15 dias, tudo bem? Aí a duração, está no artigo 10 da Lei das Contravenções Penais, que a duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos e, independentemente do tempo de condenação, turma, todas as contravenções sempre serão infração penal de menor potencial ofensivo, tudo bem? E também admite, no artigo 11, a suspensão dessa pena de prisão simples, que desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3 a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. A suspensão prevista para os crimes é de 2 a 4, nas contravenções é de 1 a 3. Beleza, turma? Encerramos mais essa aula, muito obrigado pela atenção e bons estudos. Um abraço!